O vídeo de hoje tem o apoio do canal da Dripaz, se inscreva no canal dela e conquiste você mesma! Oi pessoal, tudo bem? Que saudade que eu tava de vocês! Hoje eu vim finalmente com um vídeo pra vocês de um mini tour aqui da minha casa nova, tá? Eu não vou mostrar tudo porque senão não seria um mini tour, seria um tour completo. Mas eu gravei algumas imagens pra vocês mostrando um pouquinho de como tá ficando, tá? Que vocês viram antes de pintar, e aí a gente pintou, aí fez algumas mudançazinhas, muito poucas, mas enfim, porque teve muito pouco tempo, né? Desde que eu mudei, a gente teve logo o evento do Tree Track, então foi uma coisa assim que foi muito em cima e eu não tive como realmente fazer mais coisas na casa. Mas o que eu fiz até agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E espero que vocês gostem, não deixem de clicar no gostei, que isso ajuda demais na divulgação e me motiva muito a gravar mais vídeos pra vocês, tá? E eu vejo, eu tenho uma noção dos vídeos que vocês querem, se vocês querem mais vídeos desse tipo, não deixem de clicar no gostei, vídeos sobre a casa e tal, tá bom? Não deixem de me seguir nas redes sociais, no Instagram, que é o arroba bem patricinha, e no Facebook, que é o facebook.com barra bem patricinha, tá bom? Me sigam no Twitter também. Gente, quando eu peço pra vocês seguirem, não é por número, tá? Ai, que eu quero ter tantos seguidores em tal lugar. Não, mas é mais pra vocês saberem logo assim que eu postar algum vídeo, vocês saberem que o vídeo entrou no ar, tá bom? Então eu uso as minhas redes sociais, não apenas pra mostrar um pouco da minha vida, um pouco do que tá acontecendo comigo, mas também, principalmente, pra mostrar pra vocês os vídeos novos que estão no ar, tá bom? Então não deixem de me seguir nas redes sociais, pra vocês ficarem ligadinhas. Eu ainda tô pensando se eu faço um tour mesmo da casa, e se vocês quiserem, escreva aqui embaixo pra mim, tá bom? Qualquer sugestão, qualquer coisa que você escreve aqui embaixo pra mim, que mesmo que eu não dê conta de responder, eu vou ler, tá bom? Beijo enorme pra vocês, e vamos lá então! Bom, pessoal, vamos começar pelo banheiro. Na realidade, esse banheiro foi apenas uma questão de limpeza, e aí ele já tava todo direitinho. Futuramente, a gente vai trocar esse countertop, que é essa bancada, mas por enquanto vai ficar assim. Nós pintamos o banheiro, assim como a casa inteira, e ficou desse jeito. Agora vamos ao quartinho de visitas. Esse quarto, na realidade, era usado como tipo um depósito, aqui nessa casa, pela pessoa que morava aqui antigamente. Então, a gente fez a transformação, e ficou assim. Música Na área da piscina, a única coisa que eu fiz foi cortar essas árvores, eu deixei apenas uma árvore. Todas as plantas, a gente deu uma limpada ali, e aí a gente também contratou um serviço pra poder limpar o screen, que é toda essa estrutura de ferro, e também o serviço de limpeza da piscina, que é feito toda semana. Música Na lavanderia, eles tinham três máquinas. E uma ou duas delas não funcionavam. Então, a única coisa que a gente fez foi, na realidade, limpar, tirar uma das máquinas e pintar, é claro. E ficou desse jeito, super organizadinha. Música Gente, essa casa tem cinco quartos. Essa casa tá sendo alugada por um cara, parece solteiro. E a casa, como vocês podem ver, é uma bagunça. A área gostosa, a casa, apesar de estar essa bagunça, eu consigo ter uma ideia além da bagunça da casa, né? Eu consigo imaginar essa casa limpa. Música Na garagem ainda não deu pra fazer muita coisa, porque desde que a gente mudou, eu ainda não tive tempo de arrumar essa parte. A gente ainda tá cheio de caixas da mudança. Música E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse mini tour. E não deixem de me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo enorme. Tchau, tchau. Oi, galera. Eu sou a Dri Paz. Eu tenho um canal bem bacana aqui no YouTube. Clica aqui em mim pra conhecer o meu canal. E se você tá vendo esse vídeo pelo blog Bem Patricinha ou pelo Facebook, o link vai tá aqui no box de informações. Venham me conhecer, vocês não vão se arrepender. Um beijo. E se você tá vendo esse vídeo pelo blog Bem Patricinha ou 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 pelo blog, bem